Um incêndio no hospital de Penafiel fez esta manhã três feridos. A polícia judiciária já se encontra a investigar a origem do fogo que deflagrou na ala psiquiátrica. Os alarmes soaram pelas oito da manhã de hoje. Um incêndio deflagrou na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo, em Penafiel. Os meios foram acionados de imediato para o local e perto das dez horas as chamas já estavam dominadas. No entanto, a ala de internamento vai estar inoperacional nos próximos dias. Em termos de danos, a ala de internamento está danificada, ou seja, está inoperacional. Durante os próximos dias nós não vamos ter condições de ter os doentes de psiquiatria internados aqui. Portanto, vamos ter que transferir esses doentes para outro local. De acordo com a administração do hospital, na sequência do incêndio, três pessoas ficaram com ferimentos ligeiros. Um doente e os dois funcionários receberam tratamento hospitalar devido à inalação de fumos e pequenas queimaduras. A origem do incêndio ainda não é conhecida, mas a polícia judiciária já está a investigar o caso. Se supõe terá sido um doente que ateou fogo na ala de internamento e, portanto, essa é a única informação que eu posso prestar a esse respeito. Na ala estavam 27 utentes psiquiátricos, menos do que o normal porque alguns foram passar a época festiva à casa. Durante esta tarde, os utentes já foram transferidos para o Hospital Senhor do Bom Fim, em Vila do Conde. Quanto aos restantes, a administração vai tentar que permaneçam mais alguns dias em casa.